Saudações pessoal, professor Clayton. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. Desta vez nós vamos tratar do uso de portas seriais virtuais instaladas no Linux para serem utilizadas no ambiente Simuid. Então, sem mais delongas, eu já deixei o ambiente aqui aberto para que a gente possa utilizá-lo e por onde nós vamos começar? Nós vamos colocar um Arduino Uno, então aqui no painel aqui à esquerda onde você tem uma paleta de componentes, de dispositivos, componentes eletrônicos e dispositivos aqui em micro, que é na barra de rolagem, assim quase no final você seleciona um Arduino Uno e arrasta ele para cá. Uma vez arrastado o Arduino Uno, a gente já vai salvar pelo menos esse visual, esse projeto aqui. Então a gente vem aqui em Save Circuit você pode também utilizar como mostrado a tecla Ctrl S Ctrl S, certo? Ctrl S também salva Eu vou vir aqui na minha pasta de projetos Então nessa aula Ler Serial e vou colocar o nome aqui de Ler Serial Virtual Veja que ele salva com a extensão .simul E essa extensão .simul ela é importante para a gente saber que você abre nesse painel do meio aqui Então você vem aqui em Open Circuit e você abre a partir aqui deste painel do meio Então se eu criar um novo circuito aqui vejam que sumiu aqui e aqui em cima apareceu New Circuit Então eu venho aqui em Open Circuit e instalar a pasta ou diretório o qual eu salvei o meu projeto e eu posso pegar esse arquivo que eu tinha salvo e clicar aqui em Open para abrir novamente o Arduino Uno que eu tinha salvo lá dentro daquele diretório Então aqui está aqui o arquivo que eu acabei de salvar Muito bem Então deste lado aqui nós podemos colocar o código mas só se nós tivermos como ferramenta de desenvolvimento já instalada o Arduino IDE Certo? Uma vez que você instala o Arduino IDE no Linux todos os compiladores todas as ferramentas e você configura o Arduino para isso também o Arduino IDE uma vez que elas estejam instaladas e configuradas elas servirão para nós utilizarmos aqui também Então um detalhe interessante que a gente para utilizar esse painel precisamos clicar nesse botão New Veja que ele criou um novo arquivo aqui Então eu posso já salvar Certo? Então lá é o diretório que eu escolhi mesmo posso dar o mesmo nome porém com a extensão INO INO Certo? Que é a extensão do código fonte utilizado lá no ambiente Arduino IDE para designar para definir arquivos fonte que são abertos lá no ambiente Arduino e por consequência aqui também no SIMUID então está aqui leia serial virtual ponto INO e aqui que é um pouco mais diferente ponto SIMU mesmo nome porém ponto SIMU tá? Quando aparece um asterisco aqui é porque não está salvo aqui tá? Esse arquivo não está salvo então como sabemos para que a gente configure um programa básico no Arduino nós temos pelo menos duas funções o void setup sendo o setup uma função tudo que estiver dentro desse bloco de código será executado apenas uma vez e podemos colocar aqui também uma outra função que é void loop que também é uma função que não retorna valor no caso é um uma sintaxe uma uma escrita parecida com a escrita da linguagem C tá? isso significa que não vai retornar nenhum valor tá? ambos ambas as funções não irão retornar valor tá? então nosso código básico está pronto tá? vale notar que a gente vai utilizar algumas bibliotecas aqui que eu peço que vocês depois pesquisem com mais mais afinco certo? que são essas bibliotecas aqui a serial begin a serial viable e serial read na realidade são funções né? apesar de que para que eu acesse essa função eu tenho que acessar tudo que está aqui dentro de serial que por sua vez herda de uma classe chamada streams tá? ou é stream ou é streams significa fluxo em português muito bem então a gente vai utilizar estas três funções lá do do Arduino da biblioteca do Arduino para viabilizar o funcionamento do circuito que nós queremos testar que nós queremos implementar certo? um outro detalhe é que você tem que ter a biblioteca TTY 0 TTY você pode conferir isso digitando lá no seu terminal no shell ls mod você pode pode digitar assim ls mod pipe espaço pipe tudo junto grip pipe grip tudo junto espaço TTY 0 TTY é essa biblioteca que precisamos tá? eu creio que também se você colocar sem sem os privilégios administrativos de usuário raiz você consegue acessar pois muito bem vejam que está aí o o módulo tá carregado posso obter também informação sobre esse módulo mod info TTY 0 TTY vamos colocar aqui com privilégio administrativo então como está instalada como está instalado melhor dizendo este módulo então ele vai aparecer vai ser listado aqui e vai demonstrar através do mod info as informações desse módulo certo? então esse é o módulo esse é o subdiretório qual ele está subdiretório na realidade MISC tá? que está contido em toda essa sequência de subdiretórios e diretórios aí veja que a licença é GPL entre outras informações aqui o autor né? e o que é importante também é a versão para o qual este módulo foi compilado para um kernel versão 5.10.0 traço 9 tá? então isso é importante para que todos os recursos que nós queremos utilizar eles sejam estejam disponíveis para uso quando a gente instala este módulo e a instalação é bem sucedida se a gente listar lá no diretório barra dev tnt e a gente coloca aqui um carácter especial nós vamos ver nós vamos visualizar que dentro desse diretório barra dev que significa devices de dispositivos nós vamos ter as nossas portas seriais virtuais todas disponíveis lá um detalhe interessante que é importante a gente verificar é se os privilégios melhor dizendo estão todos alinhados de acordo com o que nós precisamos então aqui ele está como raiz e aí a gente não consegue utilizar quando ele está assim então para isso a gente precisa atualizar esses privilégios eu tentei colocar ele para carregar automaticamente mas não cheguei a concluir isso então a gente digita sudo espaço chmod sudo é simplesmente para dar privilégios administrativos para o usuário clayton e aí a gente coloca o 666 que não é o número é o número da besta porém aqui esse número não vai fazer um papel de besta vai fazer um papel importante aqui para a gente tá então espaço barra dev barra tnt e asterístico para substituir para que ocorra essa mudança de privilégios aqui esses privilégios aqui que estão listados serão mudados e sendo readequados para aquilo que a gente precisa tá então vejam aí a gente já consegue agora ler e gravar tá então tanto o dono quanto o grupo quanto outros usuários tá eu já tentei colocar com com números diferentes 765 766 mas não tive muito sucesso então eu acredito que tenha que ser esses privilégios aqui mesmo tá muito bem então prosseguindo se a gente fizer alguns testes aqui por exemplo der um cat e aí vamos dizer que ele vai ficar escutando uma porta que seria a TNT 0 então veja que o cursor ele vira meio que um quadradinho meio que um retângulo na tela tá mais pra retângulo do que pra quadrado né mas ele fica ali paradinho ele não volta para o prompt de comando isso significa que ele está no estado de listening tá ele está recebendo está escutando ali o que está ocorrendo nessa porta serial TNT 0 que é uma porta serial virtual se eu der um comando abrir uma nova aba aqui do lado se eu der um comando echo e envio pra lá echo aí vamos supor vamos colocar aqui teste porta serial por exemplo e aí eu envio isso aqui para barra dev TNT 1 tá então é como se TNT 1 estivesse enviando para porta TNT 0 aqui que está escutando o que está acontecendo é como se ela estivesse lá do outro lado tá então estou enviando para essa porta aqui e essa porta aqui vai enviar para outras portas que estão interconectadas então está interconectado virtualmente com quem com a porta 0 aqui que está em escuta certo então aquilo que eu mando vai para a porta TNT 1 e a porta TNT 1 irá enviar para a porta TNT 0 porque elas estão interconectadas é como se tivesse um cabo conectando elas ok vou dar um enter aqui veja que foi o enter retornou aqui para o prompt de comando e vamos ver lá que o comando cat que colocou a porta como aberta e escutando certo ela recebeu aqui o que foi digitado lá do outro lado tá então entendendo essa dinâmica toda essa dinâmica irá funcionar da mesma forma aqui no simuid certo por quê porque se a gente clicar com o botão direito do mouse aqui no Arduino Uno e vier aqui em Open Serial Monitor vai abrir essa janelinha aqui tá e a gente pode também vir aqui em Open Serial Port e a gente pode colocar aqui TNT1 como Open por quê porque TNT1 é essa daqui certo e essa aqui ela não está em uso enquanto TNT0 está em uso ela está Open aqui ela está abrindo está escutando o que está vindo por meio de um cabo um cabo virtual aí nesse caso tá então se eu se eu se eu clicar aqui para abrir a porta TNT1 isso significa que eu já posso enviar comandos aqui então teste simulid vamos enviar send tá que eu dei um enter como aqui não está ligado então não está funcionando mas se eu clicar aqui no power circuit então isso significa que vai passar a rodar tá e veja que foi enviado duas vezes na realidade né e se a gente for lá deveria aparecer aqui né o que foi dito lá mas na realidade o que foi enviado aqui só vai aparecer aqui porque aqui não significa que foi enviado só quando aparece aqui significa que foi enviado então a gente pressiona aqui e vamos ver se vai aparecer lá não apareceu vamos dar um close é porque a ordem aqui de ligar é o seguinte porta fechada power on no circuito open e aí digito o que eu quero vamos lá simul ide tnt 1 aqui ligado aqui aberto depois de ligado lá em cima e agora sim vamos enter vamos ver se vai aparecer lá ainda não apareceu deve estar com algum bug vizinho mas vamos tentar enviar aqui por exemplo teste porta serial 2 para tnt 1 veja que ele está dizendo que o dispositivo ou recurso está ocupado está ocupado onde está ocupado aqui porque não está enviando não sabemos mas vamos descobrir vamos raciocinar então vou dar um close aqui close agora vou tentar enviar novamente aqui enter enviou porque retornou aqui para o prompt de comando vamos ver se está lá olha só está lá então a gente poderia se perguntar por que não enviou tem um detalhe o circuito está em funcionamento mas este arduino aqui não tem nenhum firmware instalado nele embarcado nele para interpretar que o enter aqui na realidade é um comando de envio pela porta serial tnt1 tá então o que a gente precisa fazer a gente precisa codificar esse programa tá precisa codificar esse programa por onde nós começamos entendendo como que a gente pode estabelecer uma comunicação serial então geralmente para que a gente consiga obter uma porta serial num ambiente como arduino a gente utiliza bibliotecas ou recursos que ele tenha para conseguir acessar esse dispositivo de entrada e saída que tem no computador que tem que tenha no dispositivo tá mesmo que seja uma porta digamos usb que transmite uma comunicação de dados serial emulada mesmo assim então como que a gente pode viabilizar isso ou se a gente voltar aqui no documento que eu falei que é importante que vocês se enterem nós temos aqui uma função chamada serial com a função begin então veja que essa função esta função ela configura a taxa de transferência em bits por segundo bound rate para transmissão serial olha que bacana olha o ponto aí então para comunicação com o computador através do monitor serial da IDE use uma das taxas listadas no canto inferior direito de sua janela você pode no entanto especificar outras taxas por exemplo para comunicar nos pinos 0 e 1 com um componente que requer uma taxa de transferência peculiar um segundo argumento opcional configura o número de bits no dado de paridade e bits de parada tá então stop bits caso esse argumento não seja especificado o padrão é 8 bits de dados sem paridade e um stop bit tá então a sintaxe é essa serial ponto begin entre parênteses a velocidade da porta serial ou a velocidade mais o config aqui tá então a gente vai utilizar da forma mais simples certo a gente vai simplesmente colocar lá serial begin e vamos colocar uma taxa de velocidade de transmissão de bits de 9600 bits por segundo então cada segundo poderá ter ocorrido uma transmissão de até 9600 bits certo e aqui no void loop a gente vai começar a utilizar a porta que uma vez tenha sido configurada para iniciar certo então veja que nós temos aqui um um outro recurso uma outra função chamada serial available tá e essa função ela vai retornar o número de bytes de caracteres disponíveis para a leitura da porta serial tá esses são dados que já chegaram e foram guardados no buffer de recebimento o qual armazena 64 bytes então essa é informação muito importante aí principalmente para quem vai desenvolver para portas seriais tá a função serial .aviable é herdada da classe stream então é stream mesmo não é streams tá então o nome da classe é stream e serial.aviable é herda dessa classe stream tá a sintaxe dela é esta serial.aviable e um exemplo simples de como nós podemos usar nós podemos visualizar aí por exemplo uma estrutura condicional um if if serial.aviable maior que zero então já que essa função vai retornar um valor tá veja que ela retorna o que o número de bytes de caracteres disponível para leitura da porta serial tá e aí pode ter até 64 bytes ou seja se tiver sido transmitido dados na outra ponta por uma por uma porta serial para a outra ponta da extremidade dados que formam bytes essa função irá retornar quantos bytes estão disponíveis ali para serem utilizados para serem lidos e utilizados tá então a gente pode pegar já essa função daqui e levar para lá então por exemplo se a gente digitar aqui serial ponto existe uma outra função que é read tá função read vai ler o que está contido no buffer então serial ponto read função que lê dados que foram recebidos na porta serial certo também herdado da classe stream então a sintaxe é essa e o exemplo de uso também né a sintaxe é essa que está aqui em cima seria o ponto read e um exemplo de uso aqui embaixo incoming byte nós declaramos esse incoming byte nós não declaramos né então nós precisamos declará-lo esses bytes entrantes aqui no caso são do tipo int ou podemos fazer né do tipo int incoming byte como está lá ok então a gente pode imprimir isso vamos ver como que fica de maneira simplória o que acontece por exemplo se nós já queremos imprimir então teremos uma outra função chamada serial print print vamos colocar println e vamos colocar aqui o incoming byte para ver se já vai imprimir alguma coisa então uma vez escrito aqui já conferido lembrando que esse loop vai estar rodando aqui indefinidamente até enquanto a gente esteja com o circuito do arduino ligado então para compilar a gente vem aqui no botão compile vamos ver se vai ter algum erro de sintaxe nosso circuito aqui está desligado parece que travou será que travou? não não travou não está demorando um pouquinho mesmo então veja que a compilação foi bem sucedida e a gente transmite então faz um upload do arquivo de firmware ou seja o ponto fax para cá ou ponto x para cá para o arduino automaticamente se a gente clica aqui ele faz o upload do arquivo de firmware esse arquivo final aqui antes da mensagem firmware uploaded to atmega 328 então esse arquivo aqui lerserial virtual .ino .x um arquivo de firmware tá então no caso nós vamos com a porta fechada aqui a gente a gente já sabe que o firmware foi carregado aqui para a placa foi embarcado na placa um firmware ou seja essa placa ela já vai dar alguma resposta pelo menos é o que a gente deseja e nós podemos ligar então o circuito para verificar certo nós temos aqui uma porta em uso que é essa porta TNT 0 e a gente então pode utilizar a TNT 1 aqui que é a porta da outra ponta tá então a gente liga aqui o circuito power circuit deixa eu tirar esse texto daqui ligamos olha lá então veja que o buffer não está vazio por isso que ele já está escrevendo 0 aqui tá se eu der um open aqui open olha lá aparecendo já né na realidade lá também fazendo a leitura vamos desligar aqui porque aí ela para apagar tudo dei um ctrl c para sair dá um clic para apagar a tela vamos voltar para ouvir a nossa porta serial estamos ouvindo aqui na tnt 0 e o nosso código aqui alguma coisa falhou a gente vai ter que remodelá-lo tá então pessoal com o código aqui já remodelado ok a gente vai prosseguir deixa eu ver se é esse mesmo muito bem fiz alguns ajustes e está aqui então vejam que a gente vai compilar esse código e a primeira coisa que ele vai fazer é configurar a porta serial do arduino que no caso aqui seria uma porta serial virtual então a tnt1 que vai se comunicar com a tnt0 e vai aparecer uma mensagem na tela conexão serial iniciou esperando instruções tá então conexão serial iniciou esperando instruções aqui no loop nós temos um outro loop dentro do loop que é um while que toda vez que ocorrer um loop externo toda vez que foi executado um laço externo executará logo em seguida um laço interno verificando se o buffer se o buffer da porta serial está com dados tá se ele está preenchido com alguma com alguma informação com alguma coisa muito bem vejam aí que nós temos aqui a configuração de uma variável do tipo char que ela vai receber o que está sendo lido no buffer e nós temos aqui o dado recebido que seria o somatório a concatenação né as concatenações sucessivas de cada dado que está sendo lido certo e aí nós temos um if aqui tá esse if ele vai verificar se não tem é um novo caractere de linha tá então processar mensagem quando o novo caractere de linha for recebido cada recepção de caractere de linha vai ser verificado aí então caiu aqui no if ele vai cair aqui no arduino recebeu e vai então escrever na tela o dado que foi recebido ok então basicamente é isso aí tá e aí a gente pode também colocar aqui um if um else pra processar a mensagem tá então dessa forma aqui se rc dado dado recebido for igual a isso tá então aí diz né não se esqueça de adicionar o barra n tá o barra n aqui no caso tudo junto no final da string e aí ok pressione h para obter ajuda tá então no final ele apaga o buffer que foi recebido pra que não fique aparecendo toda hora uma mensagem lá então vamos compilar compilação foi bem sucedida vamos fazer o upload então foi feito o upload vamos na sequência né então primeiro a gente fecha a porta aqui que estava aberta clica lá no on pra ligar o circuito veja que aqui ó então a conexão serial iniciou esperando instruções vamos apagar isso aqui vamos desligar e ligar de novo pra ficar mais esteticamente bonitinho power on conexão serial iniciou esperando instruções parece até um trava-língua isso aqui né esperando instruções mas vamos lá open aqui na porta serial e vamos dar um send aqui vamos enviar alguma coisa então vamos colocar aqui teste serial e voilá foi vamos ver lá do outro lado se recebeu alguma coisa parece que não recebeu nada que será que deu errado vamos enviar uma outra mensagem teste também não aqui do outro lado também não tudo não vamos dar um close desligar vamos apagar tudo isso aqui vamos apagar tudo isso aqui vamos ligar novamente esperando instruções open simulid serial nada ainda vamos vir aqui no outro e vamos colocar aqui essa mensagem teste porta serial 3 ele está dizendo que o recurso está ocupado se a gente der um close aqui vamos ver se está funcionando vejam aqui apareceu então na realidade como ele está esperando instruções aqui a gente está fazendo errado a gente está tentando enviar essas instruções na realidade por aqui vamos fazer o seguinte vamos fazer diferente vamos abrir essa porta vamos fechar essa porta e vamos dar um echo aqui simulid espaço envia para barra dev tnt 0 então eu envio para a porta 0 que tem conexão com a tnt 1 que está aberta aqui vamos ver se aparece alguma coisa aqui enviou olha lá pessoal olha que bacana arduino recebeu simulid serial simulid então é isso aí vamos apagar tudo aqui e vamos reiniciar tudo vamos ligar o circuito nessa ordem abrir a porta e vamos enviar da tnt 0 para que a tnt 0 envie para a tnt 1 teste simulid teste simulid está assim teste serial simulid enviou enviou vamos ver se recebeu arduino recebeu teste serial simulid olha que bacana pessoal então deu certo tá a única coisa é que ele truncou aqui ele truncou aqui essa esse espaço que a gente deu aqui porque aí já são outros 500 ficou meio fora do escopo aqui de nossos testes então é preciso depurar com mais calma então vamos transmitir alguma outra coisa por exemplo teste teste serial teste serial teste serial teste serial 2 tá lá teste serial 2 teste serial 3 vamos dar um espaço aqui a mais vamos ver se ele não trunca na realidade ele deu os dois espaços porque é necessário depurar então é isso pessoal espero que vocês tenham entendido aí que vocês façam e a gente vai lançar uma atividade depois para que vocês resolvam tá então através da porta serial ler e processar aquilo que foi lido por meio da porta serial ok pessoal então estou fechando aqui a porta serial desligando o circuito que está está ligado está em simulação e por enquanto é isso até a nossa próxima aula pessoal tudo de bom